Olha a caixa que chegou hoje, super pesada. É, rapaziada, hoje temos um recebido aqui, é claro, deles. É deles, é deles. Segura aí, Max. Ó, uou, uou. Cadê? Já estou escadido. Caraca, mas olha o tamanho da caixa. Ainda o tamanho. É, mano, vamos ver o que tem de bom aqui, galera. Mais uma vez, né, galera, nosso parceiro mandando ver aqui, ó. Nós temos uma super caixa de quem? Olha lá, ó. É, mano, vamos abrir essa daqui para mais um presentão. Caixa dentro da caixa, galera. Tem essa caixa maravilhosa aqui, que eu até já abri, mas vamos mostrar para vocês que o presente, é claro, vocês sabem de quem que é, né, mano? Exploradores de Aida, galera. Segura esses presentes, ó. Blow! Mano, a primeira coisa, galera, sério. Mano, eu não acreditei quando eu vi, mano. Uma jaqueta, galera. Exatamente, uma jaqueta do Tower of Fantasy. Linda demais, velho. Mano, põe ali que eu já vou vestir. Olha isso, galera. Isso aqui, mano. Não, 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 não. A minha mesa vai ficar melhor do que já estava. Um mousepad gigantesco. É claro, né, galera? Putz, mano. Olha essa rapaziada. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Mano, sério. Perfeito. Nós temos outra camiseta nova. Olha aí que linda, mano. Essa camiseta tá muito top, galera. Show. Um boné, mano. Olha só que da hora. Mia, mano, Tower. Aqui, os exploradores de Aida. Bem legal. Uma caneca maravilhosa, galera. Olha essa caneca, velho, pretinha. E pra fechar... Aliás, pra fechar nada, nós temos aqui, ó. Aquela parada, galera, pra não estragar a mesa e botar a caneca em cima, né? Caneca, as coisas que molham e tal. Tá aqui, bem legal. E pra fechar, nós temos uma garrafa, galera. Uma garrafa térmica, sei lá. Mas é uma garrafa muito top. E olha isso aqui que eu descobri, mano. Pô, Fih, ela tem a temperatura aqui em cima. Não, não é possível. Vamos testar tudo, vamos, vamos. Vou até dar uma de tiktoker aqui, ó. Camiseta, hã? Hã? Um, três, dois, um e... Opa. Pera aí. Acho que não... Nos vídeos da rapaziada parece tão fácil, né? Pelo amor de Deus, você taca, o bagulho funciona. Aê! Ah, agora sim, mano. Olha aí, galera. E, e... Ó. Até bagunçou o cabelo, mas tá aí, ó. Camisetona. Com certeza, maravilhosa jaqueta. Mano, na moral, olha isso aqui, galera. Olha isso, mano. Que coisa chique, na moral. Ô, ainda mais que tá chegando frio, né? Ah, foi na hora certa. Caraca. Mano, sério. Não, não, pera. Vou até fechar. Olha pra isso, mano. Clã. O bagulho combinou comigo, mano. É ou não é, galera? Nossa, muito chapado, mano. Ah, não. Depois eu vou tirar uma parte de foto, galera. E eu posto lá no Instagram. Mas, mano. Na moral, tá, ó. Zig tiktoker, zig tiktoker. Vamos lá, ô. Ow, olha aí. Mano, pegou a mesa inteira, galera. Que isso? Cara, ficou lindo demais. Meu teclado tá meio... Vamos deixar isso daqui aqui, né? E... Opa, com licença. É isso. Ai, ai, ai. Hum, é isso, galera. Isso aqui, pra mim, tá perfeito. E a gente ainda pode ter o gostinho de tirar isso daqui, né? Cadê? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Caramba, olha isso, galera. Hum, prazeres. Caraca, isso é muito legal, velho. Tá ao contrário, aí. Que louco, mano. E olha que da hora essa garrafa, galera. Abriu aqui, ó. Tirou essa tampa, né? Ela, mano... Olha que chique, cara. Muito louco. Bom, vai ficar aqui, né? Vai deixar a mesa bonita. No jogo, olha aí. Já virou vídeo novo? Eu estou devidamente trajado, galera. E só falta uma coisa. É o quê? Aham, aham. Toma. Pô, até de lado aqui, ó. Aí. Ó. Salve, pô. Mano, muito top, galera. Olha aqui, ó. Completamente trajado e equipado. E eu só tenho que agradecer, mano. Porque isso sim é parceria. Muito obrigado, Tower of Fantasy. Muito obrigado, galera. Porque se não fosse vocês, eu não seria parceiro desse game incrível. A única coisa que eu posso dizer é... Vamos jogar! Partiu, galera. Vem pro Tower, porque, mano... Até as lives vai ficar mais gostosa de fazer agora. Tamo junto! Uh!